E aí, eu sou Danilo Lovais e ontem eu assisti o filme The Photographer of Mauthausen, o fotógrafo de Mauthausen. Um filme biográfico de guerra que conta a história de um espanhol que foi preso num campo de concentração alemão. E com a função de fotógrafo, para um diretor do campo, fotografa muitos horrores de guerra. E seu plano é tentar fazer com que o mundo veja esses horrores. Um filme forte e emocionante, que relata os horrores de guerra. A história é perfeita, a produção é perfeita, as cenas são muito boas, os efeitos especiais são perfeitos, os efeitos de áudio são muito bons, a dublagem é boa, a cor da imagem é muito boa. E no geral, é perfeito para quem gosta de filmes com histórias de guerra. E é isso, deixe seu like, se inscreva, comenta aí o filme que você quer que eu poste aqui e valeu! Falou! E no geral, é perfeito para quem gosta de filmes com histórias de guerra.